e aí 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 os caras lá do lado e os caras subindo aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e os cara de cima pessoal os cara de cima e aí e aí e aí e aí e aí e aí é Ah, fechou para nós, é nossa. Calma, calma, tem que segurar. Segura, segura. Papei, 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 papei. Eita, papadão. Papei, papei, papei. Ai, derrubei outro que é atrás do meu. Na moral. Eita, e outro? Eita, e outra? Isso. Deitei um, deitei um, deitei um. Muito medo, muito medo. Nossa, quase que eu vou. Boa, boa. Quer dar 95 na granada dele. Vou dar uma fogueira aqui. Fica aqui, né? Oh, meu caro! Caraca! Você é meu! Esse é meu, esse é meu, cincão aí mano, bota o cincão na conta, bota o cincão na conta garçom Só miei os caras, que miei você é gato agora, mano, mais 49 mano, olha, nossa E aí